Casa cheia, prestigiada, prefeitos, vereadores, ex-parlamentares. O clima político tomou conta da noite em Mauá. Direto ao Valdemar em função dessa tradição familiar que eles estão muito ligados. Nonô Nardelli, aliado de Clóvis Volpe, e também do BOE, Valdemar da Costa Neto, ambos do PL, pontuou dizendo que Ribeirão Pires perdeu uma grande liderança, mas que... O prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, também elogiou o Volpe, e disse ainda que Mauá merece melhorar a qualidade do debate. Precisa ter um debate enriquecido, onde a gente possa discutir o futuro com alguém, que não só conhece a gestão pública, mas que tem suas raízes fincadas nessa cidade, que fez a carreira que o Clóvis fez, começando por essa cidade. Zé Carlos Nova Era, vereador de Mauá, tem agora uma missão. Da mesma forma que vocês falaram que ele ajudou a cidade de Ribeirão Pires, hoje ele vai fazer muito mais para o Mauá. Porque como você deixou bem claro para mim lá atrás, você já foi tudo na política, mas você tinha um sonho. Qual que era o seu sonho? Ser prefeito de Mauá. Você vai ter essa oportunidade hoje. De acordo com informações, os advogados do Partido Liberal garantem as condições jurídicas de Clóvis Volpe, esse que acabou perdendo seu mandato na instância turística de Ribeirão Pires por problemas com a justiça. Guto Volpe, o filho, segue o legado. Mas, voltando para Mauá, vereadores como o Samuel, enfermeiro do PSB, o Iverson Santana, do PL, o Mazinho, do PRTB, prestigiaram a inauguração do escritório político. Mas, quem foi muito elogiado foi o ex-vereador Manuel Alves, atualmente no União Brasil. E ele saía nas ruas pedindo votos para mim. Manuel Alves foi, para mim, a figura. Sei que outros poderão estar aqui, mas me perdoem se é, se de fato estão. Não se faz carreira pública e carreira política sem o companheirismo das pessoas que nos ajudam a vencer e o que não se deve fazer, na medida do possível. Manuel Alves explica para a gente que a amizade e a política entre ele e Clóvis é muito antiga. Eu trabalhei para o Clóvis, depois me elegi junto com o Clóvis. O Clóvis foi presidente, foi deputado estadual, foi para Brasília, foi para São Paulo e eu fiquei no lugar dele na mesa da Câmara de Diretoras de Mauá. Eu, para ser sincero para você, o Clóvis foi na minha casa conversar pessoalmente comigo, com a minha esposa, para verificar a possibilidade da gente caminhar junto. Clóvis Volpe tem a missão de, caso ser viabilizado candidato a prefeito de Mauá, encarar adversários potentes. Atila Jacomucci, ex-deputado e ex-prefeito. Esse que está em campanha desde 2020. O atual prefeito Marcelo Oliveira, do PT, que conta com a força da máquina. E o juiz João Veríssimo, que atualmente é o presidente da Fundação Casa e está afiliado ao PSD, ligado ao secretário de governo, Gilberto Kassab, também presidente nacional da sigla. Agora, não é um pré-lançamento, é isso ainda nós vamos agora iniciar um processo de formação do partido, formação dos partidos que estarão coligados conosco, para que a gente possa sentir qual é o tamanho da nossa força política e pública, não é? Para que a gente possa, evidentemente, planejar uma candidatura. O Zé terá a responsabilidade de fazer essas conversas todas com os partidos, chamando os partidos, para que a gente possa juntar um grupo, juntar aqui um grupo que queira fazer um novo modelo de gestão para a cidade. Nesta quinta-feira, também aconteceu uma filiação em marcha do Partido Liberal, em Santo André. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.